As modelos Rúbia e Vanessa foram até uma das lojas da cidade e nós convidamos também Dalai Trindade, que é designer de moda, para montar alguns looks da estação. Geralmente o inverno vem acompanhado de cores escuras e tristes, mas nesse inverno as cores intensas e vibrantes vão estar presentes. O casaco vermelho vem mostrando isso no look. O lenço com franja, tendência do inverno, é um acessório que dá um up no look. A bota de montaria deixa o look mais despojado e pode ser usado durante o dia e a noite. O vestido traz um mix de textura, com xadrez que não sai de moda, no inverno. E a gola de pelo dá um charme especial ao look noite. A open boot deixa a mulher mais feminina. A calça de montaria é uma peça versátil e confortável e serve para todas as idades. A blusa metalizada é o hit do inverno. O colete faz um mix de textura com o look. Para estar na moda, basta bom gosto e criatividade. Dos anos 70 aos anos 90, as pessoas deixaram de comprar tecidos e mandar confeccionar as roupas. Mas nos anos 2000, este hábito voltou à tona novamente. Poder escolher a cor, o modelo e ainda pagar mais barato foram alguns fatores que contribuíram para isto. Você vê numa vitrine um casaco maravilhoso, com corte incrível e um preço não tão acessível, digamos assim, ao comércio. E a pessoa chega dentro de uma loja de tecidos e ela depara com o mesmo tecido. Então, na verdade, transferimos isso para um desenho, para um croquis e a costureira executa igual, na verdade, com o mesmo tecido da grife. As lãs e o xadrez são clássicos, nunca saem de moda. O metro da Lampura, nesta loja, está R$ 96,00. O plush, que custa pouco mais de R$ 34,00 o metro. E o couro ecológico, que está R$ 49,80 o metro, em cores intensas e vibrantes, estão em alta. E com a vantagem de ter um estilista para criar e desenhar um modelo para arrasar neste inverno. Os estilistas apostaram muito em questão de tecidos, texturas, cores e aviamentos. Os aviamentos estão cada vez mais bons, na verdade, eles fazem o acabamento das roupas, como na verdade, o conceito dos botões. Agora sim, em questão dos tecidos, estamos na temporada do inverno, que é uma temporada muito gostosa, onde as pessoas ficam mais bonitas, mais elegantes e mais valorizadas em questão de corte, textura, cor. Os tecidos para o inverno estão maravilhosos, realmente. Legenda Adriana Zanotto